A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ia ser tão bonito se a gente juntasse as duas famílias com uma sede de Natal, né? É, pode ser, pode ser. Mas faz esse Natal depois do meu inteiro. Se a gente é dinheirista, só pensam neles. Sangue ruim, sabe? Não é fácil se esconder assim, não? Aqueles velhos lá estão usando a nossa vida um inferno e só eu que me escondo. Tudo o que eles fazem, de um jeito ou de outro, pra manter a gente perto e dependendo deles. Eu preferi uma filha morta ver casada com gente dessa laia. Natal! Feliz Natal! Feliz Natal e bom apetite! Feliz Natal! O que que é isso? Não tem respeito por nada, rapaz! Eu sei bem o que é isso. O senhor sabe. Você tá me enfrentando, guri de merda! Não dá pra entender como que duas famílias que vivem lado a lado tem tanto ódio. Você já perguntou pra ele se ele tá feliz? É, porque ele não vai estar feliz. E você tem razão. Mas até a razão tem que esperar. Vocês são um bando de hipócritas! Eu penso nisso o tempo inteiro. Na gente, na nossa família. Longe dessa hipocrisia toda. Você vai jogar essa responsabilidade pra cima de mim. Tchau! 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 Tchau!